E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Ano passado eu li essa série maravilhosa de livros, que é O Clube dos Sobreviventes de Mary Balog. Inclusive, eu já fiz um vlog de leitura lendo esses livros aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E também um vídeo indicando essa série de livros e falando o porquê você deve ler O Clube dos Sobreviventes. Vou deixar no card aqui em cima pra vocês também. E o vídeo de hoje é mais um do quadro Aprendi Lendo, onde o tema será a série de livros Clube dos Sobreviventes de Mary Balog. Mas antes de começar esse vídeo, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Pra quem não conhece, essa série de livros conta com seis livros e provavelmente, acho que esse ano ainda vai ser lançado um sétimo livro. Cada um desses livros conta a história de um dos participantes desse Clube dos Sobreviventes. Esse clube é de pessoas que sobreviveram às guerras napoleônicas e hoje em dia sofre com traumas tanto físicos como psicológicos. E os livros contam a história de como eles encontraram o amor, basicamente. Embora sejam livros de romance de época, a escrita é bem atual, além de conter muitos hotes, tá? No meio do livro. Ok, dito isso, vamos para os aprendizados desses livros maravilhosos. Eu aprendi que quando você tenta se recuperar de algum trauma ou passar por algum momento difícil da sua vida, é muito mais fácil quando você está do lado das pessoas que você ama. Isso acontece muito em todos os livros, na verdade, onde aquelas pessoas que fazem parte do grupo dos sobreviventes se apoiam, se amam e basicamente entendem um ao outro. As dificuldades que cada um passou depois da guerra, foi muito mais fácil de ser superada, estando com essas pessoas que se apoiam, se compreendem e estão ali, tipo, para ajudar eles. Então, basicamente, eles criaram um vínculo muito forte entre eles. Isso pode ser mostrado também em relação a essas pessoas que chegam para agregar cada um dos sobreviventes. Eles encontram um amor de uma forma muito inesperada, mas as pessoas que chegam, elas sempre estão dispostas a dividir esse peso dos traumas junto com os sobreviventes. Então, quando eles enxergam isso, é muito mais fácil de passar por cima das dificuldades e dos problemas e dos traumas. Aprendi também que os princípios sempre têm que reger as suas ações. Nesses livros, a gente conhece muitas personagens femininas, fortes, inclusive. Todas elas têm princípios muito certos e têm uma índole muito boa. Todas elas sabem muito bem o que é da vida e têm boas intenções. A maioria dessas personagens femininas tiveram algum trauma na vida também. E ainda por cima, coisas ruins aconteceram com elas, coisas ruins aconteceram com pessoas boas. Que é algo normal de se acontecer. Mas esses livros mostram muito que se você tem uma boa índole, se você tem boas intenções, se você tem bons princípios e um bom caráter, coisas boas sempre vêm para pessoas boas, independente se coisas ruins já vieram, enfim. O bem sempre acontece com aquelas pessoas que têm princípios e que acreditam na sua índole, sabe? Que têm boas intenções. É um livro basicamente para você acreditar no lado positivo da vida e no lado bom da vida. Eu gosto muito disso, inclusive para acreditar bastante no amor, porque é aqueles livros que você termina assim inspirado. Quem já leu vai concordar comigo, deixa aqui nos comentários. Aprendi também que as coisas acontecem quando a gente menos espera. E até do jeito mais rápido que a gente nem imaginava. A maioria das coisas que acontecem nesse livro, a maioria dos grandes eventos, assim, como por exemplo, um casamento, acontecem de forma inesperada. A intuição deles os leva a achar que essa é a coisa certa a se fazer. Se a gente acha que é o certo a se fazer, faz. Não fica pensando duas vezes, não fica tipo imaginando, ai meu Deus, e se for o contrário, se não sei o quê? Faz, segue sua intuição. Se não for isso, pelo menos você não fica pensando depois, nossa, se eu tivesse feito, sabe? E eu acho que é legal também pensar do outro lado. Que às vezes a gente fica esperando tanto para uma coisa acontecer, fica tipo, ai meu Deus, eu quero que isso aconteça, eu quero que aquilo aconteça, e a coisa simplesmente não vem. E aí quando a gente desencana, quando a gente fica pensando em outras coisas e deixando isso um pouco de lado, a coisa vai lá e acontece. Eu gosto muito também dessas reviravoltas que os livros têm, e que a vida também tem, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que esse é um dos ensinamentos que eu mais gosto dos livros do Clube de Sobreviventes. Que é, eu aprendi que nós temos que enfrentar os nossos problemas. É muito isso, sabe? A gente aprende muito com os livros e a gente nem imagina o quanto. Às vezes a gente tem um problema que a gente fica aumentando ele na nossa cabeça. Às vezes ele nem é tão assim, às vezes a gente fica com medo de enfrentar esse problema, porque a gente já pensa nas milhões de consequências e milhões de reações que esse problema, que enfrentar esse problema vai causar. Mas a realidade é que é muito mais fácil a gente enfrentar, porque aí às vezes a gente até fala, nossa, nem era tudo isso que eu imaginava, nem era essa reação que eu esperava, nem era, sabe, essa consequência que eu esperava. Então, e mesmo que enfrentar o problema gere alguma coisa ruim, a gente tem que entender que pelo menos você enfrentou e você precisava desse momento, sabe? Você precisava aprender alguma coisa com aquilo. Então eu curto muito quando eles fazem isso nos livros, porque a maioria dos personagens tem alguma coisa pra enfrentar, tem algum problema que precisa ser resolvido. Então eu curto quando os personagens vão lá e enfrentam os problemas, porque, sei lá, meio que me motivam a também enfrentar os meus, sabe? Eu aprendi também com esse livro que é importante a gente estar do lado de quem a gente ama na hora de consolar, estar junto, nem que seja só pela nossa presença. Muitas vezes as pessoas, tipo, acham que não são boas em consolar as outras quando tem algum problema, alguma tristeza, enfim, é porque não sabe geralmente o que falar. Mas a realidade é que muitas vezes nem tem o que falar quando a pessoa tá passando por um momento difícil. Os parceiros sempre estão juntos com os sobreviventes, no quesito de só a presença, sabe? Muitas vezes eles estão passando por um momento difícil, mas só a presença daquela pessoa do lado já é uma forma de consolá-los. Então eu gosto muito dessa coisa forte no livro, sabe? Uma coisa singela, mas que, tipo, faz uma diferença. Eu aprendi de novo que família é quem a gente escolhe. Não tem nada de ruim em você escolher pessoas que te fazem bem pra ficar do seu lado como se fosse a sua família, sabe? E ao mesmo tempo eu aprendi nesse livro que a gente tem sim que dar importância pra família e tem sim que levá-los em consideração mesmo pelas diferenças. Eu acho que a maioria dos livros que eu leio fala muito sobre isso. Você pode escolher a família que você quiser, que você pode escolher outras pessoas que não sejam do seu sangue pra ser a sua família, mas que também é importante não deixar totalmente de lado aquelas pessoas que você cresceu junto. Eu vejo muito isso, principalmente no livro do Vincent com a Sophie, né, ou Sofia, que ela sempre foi deixada pela família. Mesmo assim, aquela família que tratava ela como empregada, ela não deixou eles de lado. Claro, não fez parte da família dela, assim, mas ela não deixou eles de lado, sabe? Então, eu gosto muito dessa personagem, inclusive. Eu acho que eu aprendi muito sobre família, principalmente nesse segundo livro. E por último, que eu acho que é o principal aprendizado que é falado no livro, é que você não pode carregar uma culpa. Não importa se a culpa não foi sua ou se a culpa foi sua, você não pode carregar essa culpa. Todos os sobreviventes, basicamente, têm uma culpa em si, em relação a outras pessoas que foram pra guerra e morreram no lugar deles, principalmente isso. Mas a realidade é que essa culpa não é deles. Mesmo que a culpa fosse deles, você não pode carregar uma culpa, você não deve, na verdade, carregar uma culpa. Principalmente porque assim que você entende que aquilo já passou, que aquilo não tem mudança, que não tem como aquilo ser de outra forma, você consegue viver o seu presente e planejar o seu futuro. E foi o que aconteceu com a maioria dos sobreviventes, inclusive. Quando eles entenderam que aquela culpa não era deles, que eles não precisavam carregar aquela culpa, a vida deles começou a deslanchar e eles começaram a viver muito mais o presente, começaram a ter mais uma vida e ser feliz novamente. Realmente mostra que se a gente fica preso ao passado, a nossa vida simplesmente não flui. E a gente não se permite viver. É um dos melhores aprendizados também desse livro. Bom, gente, isso foi o que eu aprendi lendo com o Clube dos Sobreviventes. Se você já leu essa saga, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Comenta aqui o que você também aprendeu com esses livros que talvez eu não tenha comentado aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!